Vamos conhecer as... Letras! Letra R, letra R Cadê você? Aqui está você! R de robô, R de rato Muito bem! Parabéns! Que legal! Você conheceu uma letra nova! O que mais será que escrevemos com essa letra? Vamos descobrir? Rádio Regador Relógio Vamos agora aprender a escrever a letra R? Um risco pra baixo, uma voltinha e puxou a letra R Você formou um risco pra baixo, uma voltinha e puxou a letra R Você formou letra R, letra R Cadê você? Aqui está você! R de raposa R de raposa R de rei Muito bem! Parabéns! Que legal! Você conheceu uma letra nova! O que mais será que escrevemos com essa letra? Vamos descobrir? Raissa Raien Tchau! Tchau! Tchau!